Olá, meu nome é Rafael Davi, sou o diamante no grupo RinoD e vou te contar um pouquinho aqui sobre a minha história. Eu sou um produtor de vídeo, tenho uma produtora chamada Composite Films, trabalho no segmento de publicidade há mais de 12 anos e conheci essa oportunidade de negócios no ano de 2015, em dezembro, no final do ano. Naquele momento eu estava em um momento da minha empresa onde eu estava enfrentando uma fase de crise financeira do mercado, o volume de serviços do meu negócio tinha diminuído e eu estava em uma tentativa de alcançar novos clientes abrindo um escritório, um shopping na minha cidade, no shopping Bituruna Center. E naquele determinado momento eu já estava pensando em abrir outros modelos de negócio, desenvolver outras coisas, trabalhar de repente com comércio, porque eu sempre fui prestador de serviço. E naquele momento, naquele ano, foi um ano que eu refleti muito sobre a minha vida, eu comecei a pensar sobre o meu futuro, pensar sobre como eu estaria nos próximos 10, 20, 30 anos e a resposta que eu tive para mim mesmo não foi tão boa. Então eu comecei a perceber que o que eu fazia não me levaria aos resultados que eu gostaria de ter. Eu comecei a perceber colegas de profissão tendo problemas de ansiedade, problemas de pressão alta, porque trabalham em uma carga horária muito estressante e sempre com uma urgência muito grande, uma cobrança muito intensa. E eu também comecei a me ver começando a ter alguns problemas de ansiedade. Então foi um ano de muita reflexão, eu queria realmente mudar, eu queria fazer algo novo e fazer algo diferente para que eu pudesse colher resultados diferentes. Em outubro, um pouco antes de dezembro, onde eu iniciei o negócio, meu irmão me mostrou, me chamou e me convidou para que eu pudesse conhecer essa oportunidade. Ele já estava desenvolvendo ali há em torno de seis meses com a minha cunhada e ele não tinha parado ainda para me mostrar. Quando ele me mostrou o plano de carreira, eu logo gostei muito. Amigos meus que já estavam desenvolvendo o negócio, eu não tinha tido oportunidade de conversar com eles, mas já havia acompanhado nas redes sociais, eu tinha visto que o negócio parecia ser muito bom. E quando ele me mostrou e quando ele me compartilhou a oportunidade, eu enxerguei tudo que eu queria. Um negócio inteligente, um negócio onde o investimento era baixo, onde eu poderia trabalhar nas horas vagas e onde eu poderia alcançar ao longo do tempo minha liberdade financeira tão sonhada que eu gostaria de ter e também ter mais tempo para dedicar para a minha família. Então o que eu fazia gerava um resultado, mas não me dava a possibilidade de ao mesmo tempo ter condição financeira boa e ter tempo para dedicar para a minha família. E ali imediatamente eu vi que era oportunidade de que eu pudesse abraçar, que eu pudesse desenvolver. Comecei o negócio como um grande desafio, nunca vendi nenhum produto, nunca trabalhei com vendas antes. Foi tudo muito novo para mim, mas eu tinha uma ideia ali muito clara, que se alguém tinha tido resultado nesse negócio, eu também poderia ter. Eu sempre acreditei que ninguém era melhor do que eu, no sentido de que Deus faz pessoas melhores do que outras. E sim que pessoas têm habilidades que outras ainda não têm. E ali eu comecei a estudar, fui para a internet, pesquisar sobre o modelo de negócios, comecei a entender que existiam grandes empresas no mundo hoje, formando milionários através desse modelo de negócio. E ali eu pesquisei, estudei a fundo, vi que o negócio era sério, que era um negócio confiável e comecei a me desenvolver. Ao longo de um ano e seis meses, juntamente com a minha esposa Liz Davi, nós conseguimos alcançar o tão sonhado patamar de diamante. E hoje nós já estamos com diamantes na nossa equipe, já estamos com vários outros líderes em outros patamares. E o que eu percebi em todo esse grande desafio? Que eu pude conquistar um grande desenvolvimento pessoal através do sistema de treinamento, pude desenvolver uma renda extra desde o início do negócio, comercializando os produtos de uma maneira muito simples, somente de demonstrar esses produtos para os meus amigos e familiares. Mas, afinal, eles já usavam esses produtos já, porém de outras marcas. E na minha casa hoje, todos os produtos são Rinodê. Tudo que tem no catálogo da Rinodê, você vai achar na minha casa, porque eu sou apaixonado pelos produtos da empresa. E nós desenvolvemos esse negócio ainda de forma paralela, continua ainda com a minha empresa, com a minha produtora, mas acredito que logo, logo, nossa organização vai se expandir, se multiplicar, e assim eu vou poder fazer muito mais Rinodê do que outras coisas aí na minha vida. Então, a dica que eu te dou é, reflita sobre a sua vida. Será que você vai ter o resultado que você deseja ter nos próximos anos? Será que aquilo que você faz hoje vai te levar a realizar os sonhos que você tanto quis, tanto sonhou, desde a sua adolescência, tudo que você projetou? A resposta que eu tive para mim era que não, que fazendo a mesma coisa, eu não chegaria aos resultados que eu gostaria. E por isso comecei esse negócio. Então, esse negócio é feito para pessoas ousadas, para pessoas que têm o desejo de mudar de vida, que têm vontade de alcançar algo melhor. Por isso eu digo que a Rinodê é feita para aquelas pessoas que estão procurando por algo melhor na vida delas. Nós encontramos esse caminho, estamos super felizes, os nossos filhos têm visto como nós temos conquistado grandes coisas nessa companhia, ganhado viagens, resorts, onde nós temos levado eles juntamente conosco. E nós temos também feito algo muito importante, que era algo que eu sempre sonhei, ajudar pessoas. Nós temos hoje levado uma missão de oferecer às pessoas uma oportunidade para que elas possam mudar de vida. E você também vai poder conquistar um sentimento gigante de gratidão na vida de outras pessoas, por você ser a ferramenta que irá levar a mudança de vida não só para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para também milhares de famílias, não só no Brasil, mas no mundo todo. Grande abraço, fique com Deus e tome a decisão de mudar o curso da sua vida, porque para colher resultados diferentes, você precisa de uma ferramenta diferente. Valeu!